Além de saber se a paciente tem reserva ovariana normal, baixa ou alta, e saber a idade. Por quê? Menores de 35 anos terão certo prognóstico, de 35 a 40 terão outro prognóstico e outra resposta, e maiores de 40 terão outro prognóstico. Eu posso aplicar o mesmo protocolo para as três, dependendo da reserva ovariana, até poderíamos. Mulheres com mais de 40 podem fazer fertilização in vitro convencional se ela tem uma reserva ovariana alta, sim, pode, mas quantas estimulações precisarei fazer? Mulheres com uma mínima reserva ovariana, com 42 anos, é o mesmo resultado do que uma com 33 ou uma com 37? Não, e é aí então onde vocês vão ter que discutir com seu médico, doutor, ok, meu melhor protocolo é este, mas qual a estratégia para que eu consiga? Vamos conseguir mais vezes ou não? Então, é muito importante isto, fertilização in vitro convencional, o objetivo de 10 a 20 óvulos. Esse é o objetivo da fertilização in vitro convencional. Doutor, mas se eu tenho 23 e eu faço fertilização in vitro com dosagens máximas, ou seja, 225 a 375 unidades por dia, ou 300 que hoje é o que mais fácil utilizamos como máximo, será que essas 300 unidades, os 25, vai me dar o mesmo número do que aos 35 ou aos 42? Não, totalmente diferente. Aos 25, talvez com essa dosagem de 300, em fertilização in vitro convencional, que é injeções todos os dias, protocolo convencional, provavelmente eu terei um hiperestímulo. Essa mulher terá mais do que 20, altas chances de complicações, um excesso de medicamento com efeitos secundários muito altos e um custo muito alto que talvez ela, com a metade da dosagem, poderia ter atendido os mesmos resultados. Será que entre 35 e 40 essa dosagem ajuda? Sim, provavelmente ela tem uma ótima resposta. De 300, por exemplo. E será que essa mulher aos 42 precisa dessas 300 unidades todos os dias? Aliás, cuidado, essa mulher, precisamos checar qual é o nível hormonal que ela está tendo nesse mês, nesse mês, não nos 5 meses anteriores. Porque o FSH de 5 meses atrás não é o mesmo FSH de hoje. Então essa dosagem de 300 aos 42 pode ser, talvez, o dobro do que ela precisa. Será que ela vai fazer isto? Tem uma reserva ovariana correspondente a 42, que já é esperada uma reserva ovariana baixa, e ela terá 3, 4, 5 óvulos? E vai investir o mesmo que a mulher de 36, que vai ter 20 óvulos? Será que ela precisa, o investimento em medicamento por óvulo, será que vale a pena ou será que vale a pena ela personalizar, decidir o protocolo ideal para ela, que tenha o máximo de óvulos possíveis naquele ciclo, e que ela possa repetir duas ou três vezes? Isso se chama estratégia. Às vezes, não é o máximo numa tacada só. Porque uma mulher que tem uma reserva ovariana já diminuída, a estratégia, nós já sabemos que depois de certo nível, ela terá uma baixa resposta, indiferente. Por quê? Porque já é esperado. Uma baixa resposta em mulheres depois dos 40, com baixa reserva ovariana, nós já sabemos que essa mulher terá menos de 10 óvulos, e que talvez ela precise de 10 a 15. Então, vamos planejar, personalizar o nível hormonal para ela. Pode ser dosagens em FIV convencional, todos os dias menores, combinação de comprimidos com... Com combinação de comprimidos com ingeçóis, ou uma mini FIV, onde combinamos, mas que vamos checando os níveis hormonais, para definir realmente se estamos atingindo aquele patamar ideal. Então, são três, mas o mais difícil é essa paciente com baixa reserva ovariana, ou depois dos 40 anos, que nós já esperamos uma resposta menor, ou seja, sub-óptima, ou realmente baixa, com menos de 5 óvulos, essa paciente, a estratégia tem que ser diferente. Em utilizar o máximo de medicamentos, duas ou três vezes, pode prejudicar três coisas. Um, pode às vezes nem crescer folículos por causa do excesso de medicamentos. Dois, pode ter maiores efeitos secundários sem necessidade. Terceiro, ela estará investindo um custo altíssimo sem necessidade. E o ideal seria que ela use talvez um terço desse medicamento em três captações. Ou seja, o mesmo custo de uma dosagem altíssima durante um mês, para ter três, dois óvulos, poderíamos utilizar um 30% disto em três tentativas, e ter três, dois, mais dois outros três, mais outros dois ou três, e aí chegamos a seis, ou nove, ou dez óvulos, tendo uma estratégia ideal. Então, é aqui onde está o mais importante. Saber reserva ovariana e saber a idade da paciente para entender qual é o potencial ideal para elas. Uma estratégia ideal para ser um acordo de uma das outras. E aí E aí E aí E aí